Top, Lona, os adesivos e acessórios. É sensacional, sabe por quê? Você vai poder renovar a sua casa, aquela parede, dar um up. Aquele móvel que já tá meio velhinho, a cor já não tá tão legal, desbotou. Tudo com adesivo, gente. Exatamente. Olha quanta coisa legal. Inclusive, a área molhada, tá? Pia de cozinha, olha as opções que você tem. Parece pedra mesmo, né? Fica a coisa mais linda. Isso, mármore, é bem bacana. E dura muito tempo, né? Muito, muito resistente à água, pode limpar. Pode passar produto de limpeza tranquilo, até álcool, viu, gente? Pode passar que não desbota. A diferença é a qualidade, viu? Quando você vê aí na internet, você fala, vou comprar na internet, não dura igual. Olha a linha madeira, quantas opções. O legal aqui, gente, que você vai comprar tanto no atacado como no varejo. A diferença é que você vai pagar muito mais barato, você vai pagar preço de atacado. Linha automotiva tem também, né, Michael? Tem, temos sim. Legal. Pra você que trabalha com carro aí, gente, sensacional. Ó, adesivação de geladeira, micro-ondas, geralmente o pessoal faz com esse aqui, que é o escovado. Olha cada cor linda que tem. Isso, ele é doméstico, fica muito bonito renovar. Até pra vidro, olha isso aqui que legal, que ele é mais transparente, né? Isso, ele é transparente, tanto pra box de banheiro, pode aplicar também janela ou onde desejar. Muito legal, gente. Tem muitas opções. Ó, você pode fazer, tem muitas opções pra você mesmo fazer, ou eles indicam um profissional pra você. Quantas vezes pode parcelar? Ó, nós podemos, depende das condições, dos valores, até em 10 vezes. Legal, bacana. Gente, essas placas aqui o pessoal procura muito na internet. Tem aqui, se eu fosse você, vim aproveitar e conhecer. Qual que é o endereço? Rua Itapemirim, 272, bairro Jardim Ipiranga. Vem conhecer. E aí, se eu fosse você, 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 eu